Eu vi um artigo na Folha, sexta-feira, sobre o Plano Diretor, e eu acho que a cidade tem que ficar em pé de guerra e não deixar isso passar, porque o Plano Diretor que foi passado já é um desastre, porque tornou a cidade vulnerável à construção de prédios, a cidade inteirinha, inteirinha. Você não tem mais estoque construtivo, porque o Plano Diretor anterior era feito um plano regional, no plano regional de cada subprefeitura, você estudava o adensamento que era permitido naquela região, de acordo com a infraestrutura daquela região, principalmente mobilidade e tudo mais. Agora, eles fizeram a toque de caixa, não fizeram o plano regional. Então, o que aconteceu? E tornaram... Quando você faz esse plano, você tem o adensamento, e aí você faz o estoque construtivo na região. Só pode construir tantos metros, porque só a cidade, aquela região só aguenta isso. Então, ficou vulnerável, vai construir o que quiser, virou uma festa da uva. Então, a situação já do Plano Diretor é desastrosa. Se você for ver o zoneamento que eles estão propondo, é mais sério ainda, porque as zonas estritamente residenciais vão passar a ser zonas predominantemente residenciais. Pronto, aí já entrou o que quiser. E tem as zonas que são hoje predominantemente residenciais, vão ser zonas mistas. Então, não vai ter mais o controle. Por exemplo, Lapa vai ter 25 ruas que são residenciais, que vão se transformar em corredores. Avenidas... Sabe a rua dos Estados Unidos? Vai ser possível fazer prédio na rua dos Estados Unidos. Não dá para fazer isso. Estão vendendo a cidade para o mercado imobiliário.